Aquecimento de esporte e de futebol. Antes da gente trazer uma novidade para o torcedor, vamos dar os parabéns aqui. A equipe da Pere Lima, Sub-20, que acabou de ser semifinalista da competição, passou pela equipe do CSA de Alagoas. O jogo acontecendo lá no estádio Ademir Cunha, em Pernambuco. A Copa do Nordeste Sub-20 está sendo em sede única no estado de Pernambuco. E a Pere Lima, agora há pouco, acabou de passar pela equipe do CSA de Alagoas e é semifinalista da competição. Vai aguardar o resultado de esporte ou Fortaleza que jogam agora no período da tarde. E agora vamos trazer a novidade, Erli? O torcedor já está se preparando para a pré-Copa do Nordeste na terça-feira aqui na tela da TV Tambaú. Mas a gente já tem um grande esquenta e é logo uma decisão amanhã, sábado, a partir das 10h30 da manhã, final do Campeonato Paraibano Feminino entre Botafogo e Autoesporte, ao vivo aqui na tela da TV Tambaú. Ao vivo, vamos passar daqui lá. Um convite bacana aí para o torcedor acompanhar. Jogo acontecendo lá no estádio Almeidão e João Pessoa e a gente levando as emoções para toda a Paraíba. A gente está vendo aqui já logo. Ao vivo, ao vivo. Belíssima, né? Ao vivo. Amanhã, final do Campeonato Paraibano Feminino, Botalto, um clássico importantíssimo. O Autoesporte defendendo o título que ganhou em 2019 e o Botafogo tentando a sexta conquista. O Botafogo que é o maior campeão aqui do estado no futebol feminino. Vale registrar que a TV Tambaú é aquela que valoriza o futebol feminino. Não é da agora, viu? Pois é, faz tempo, né? E a gente é muito honrado aqui para estar amanhã com a grande equipe, Vanessa Braz, nas reportagens, Elisa Marinho, nos comentários. Ou seja, uma equipe bacana para amanhã. Você acompanha a partir das 10h30 da manhã. Vamos falar agora de Libertadores? Bora! Porque saiu o adversário do Palmeiras. O pessoal acompanhou o jogo do Palmeiras essa semana aqui na tela da TV Tambaú. E saiu o adversário. A gente tem imagens do jogo de ontem. O River Plate goleou a equipe do Nacional do Uruguai fora de casa. Expulsão do goleiro do Nacional do Uruguai logo aos 16 minutos do primeiro tempo. E a gente está vendo aí, portanto, os gols da partida. River Plate e Palmeiras. Semifinal da Libertadores definida. A gente tem o jogo acontecendo no ano que vem. Agora no mês de janeiro. Comebol vai anunciar a data. E o outro jogo que ainda acontece por essa fase da Libertadores é Boca Juniors e Racing. Jogo da volta acontecendo na Bomboneira. o Boca Juniors ou Racing é o adversário do Santos. Outro brasileiro. Libertadores e Anderli. Aqui na tela da TV Tambaú. SBT. É isso? Reforçando o convite. Aqui no SBT a Libertadores é aqui. O patrão aí está bem demais, né? Reforçando o convite, então, amanhã, 10h30 da manhã, você tem o encontro marcado aqui na tela da TV Tambaú. Final do Campeonato Paraibano Feminino de 2020. Botalto para você. Clássico de João Pessoa para toda a Paraíba vir. E quando terminar o Botalto aqui, amanhã tem o povo na TV que eu já engremo aqui. Juntinho, vamos testar juntos amanhã. Tchau. Um abraço. Valeu, Cristiano. Deixa eu ir com o Cristiano para cá aqui. Bora. Eu vou levar ele até ali. Vai me deixar, né? Vou levar você até aqui. Vai me deixar, vai me deixar. Eu estou sabendo que a Liz não deixa mais você dormir de jeito nenhum. Hoje foi melhor. Está dormindo já? Três horas e meia. Está dormindo? Três horas e meia. E é. Era só três horas e meia. É, ela vai diminuindo devagarzinho. Está melhor, né? Aí depois ela volta para quatro. Vai. Valeu. Vai lá, Cris. Eita, nossa.